e uma duas vou vender uma duas é venda lote 88 é um voyage 2010 11 motor queima óleo painel frontal trocado eu já tenho 11.200 400 400 online 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 11 400 no voyaginho 11 400 se vale vou vender vou vender online vou vender vou vender por 11 400 400 se vale 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 vou vender online 11 400 400 vou vender online 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 de 500 mais cem mais são 11 e-mail 11 500 500 vou vender online 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 vou vender online uma 600 600 online 60 online 11SC 700 700 online 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 700 online 11 700 tá 800 800 online 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 11 800 todo o mais online e Vale 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 Lit 100 online vou vender o Voyage 1 11 800 vou vender online 900 900 online 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 11 novecentos em vender online 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 11 912.000 doces me arredondou on line online online e 12 mil e 100 e 100 100 mais 100 12 100 100 vou vender online 12,100 200, 12,200 no Voyage, 12,200 200,200 no Voyaginho, 12,200 vou fechar, vou vender online, 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 1,12,300 300, 300,300 online, 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 400 12,400 online, 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 12,400 online, 12,400, 400, está tudo online, 500 500, 500, 500, 500, 500, 12,500 online, 12,500, 12,500 no Voyaginho, Vou vender 1 e 600 online, 600 online, 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 700 online, 12, 700, tá tudo no online, vou vender 800, 800 online, 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 vou vender 1, 12, 800, vou vender online, 2, 12, 900, 900 online, 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 13 mil, 13 mil, 13 mil online, online, 13, 13 mil, 1 e 13 mil, 2 e 13 mil. vendido um lote 94 é um Corsa Ret Max 2012 12 para brisa trincado e eu já tenho 13 mil nele para começar direção vidro e trave no Corsinha Ret 13 mil 13 mil online online 13 mil 13 mil 13 mil tá tudo no online 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 13 13 mil e vale 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 13 mil 13 mil online online vamos em frente em frente em frente 13 mil 13 mil 13 mil 13 mil e vale 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 13 mil no Corsa e vou vender hein vou vender o Corsinha Ret por 13.000 preço excelente 13.000 13 mil vou vender online 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 uma e 13.000 13 mil vou vender online online sem 200 200 é seu 200 é seu mais 200, 200 é seu, é seu, é seu 13, 200 e vale, entrou online Primeiro, 200 é seu, vou vender o corte Hatch Max, 2300 300 online, online, mais 100 300 online, online, online 400 é seu, 400 voltou Voltou aqui no auditório, 13, 400 Vou vender agora, vou fechar, vou vender 13.400 Uma E 13, 4, 500 Online, 500 online, 13,5 13,5 online, online, online 13,5, 13,5, vou vender Online, uma, 600 600 online, 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 online Vou vender online, 13,6 Uma E 600, vou vender 700, 700 online, online Online, no corte Hatch Max, 13,7 Online, 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 online Vou vender, uma E 700, online Vou vender, duas E 13, 700 Vendido Lote 101 É um Classic É um Classic 1010 Ano em modelo E vamos em frente Painel traseiro Ele é basiquinho Quatro portas Já tem 8.600 online 8.600 online, online, online 8.600 online 6.600 no Classic Carro 2010, 10 Ano em modelo E vale, 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 vale 8.600, 6.600 Tá tudo no online 800, 800 Online, online, online Vale, 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 vale 8.800 online E vamos em frente Em frente, em frente 8.800, 800 E vale, vale Online, online, online E vou vender Tá liberado Vou vender online Em preço excelente Vou vender online Online, online 9.000 9.000 é seu 9.000, 9.000 é seu 9.000, 9.000 Vou vender 9.000, 9.000 No Classic 9.000 E 9.000 Uma 100 200 200 9.000, 200 200 aqui 300 300, 300 300, 300 9.000, 300 Vou vender o Classic 9.000, 300 Uma 9.000, 300 Vou vender o Classic Duas 9.000, 300 400 400, 400 400, 400 400 de pé 400, 400 de pé Vou vender Uma 9.000, 500 9.000, 500 500, 500 500, 500 Vou vender Uma Uma, nove e meio, nove e meio, duas, nove e quinhentos, vendido para o senhor. Lote 120, é um Voyage City, 2014-15, painel frontal trocado, Voyage, complete direção, ar, vira e trava. E eu já tenho quanto para começar? Já tenho 25.200 online. 25.200 online, 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 25.200, tá tudo online, 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 25.200 e vou vender, vou vender online o Voyage, vou vender online, 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 25.200, 200, 200, tá tudo online, vou vender online, 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 25.200, 200, 200, vou vender online, uma e 25.200, vou vender online, 300, mais 100, mais 100, 300, 300 online e vale, 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 25.300. 300 online, vou fechar, vou vender 25, 300, 300, 400 400 online, online, online 400 online, 25, 400 Tá tudo no online, hein? 25, 400 online, online, vou fechar Vou vender, vou vender online, online Online, online, online Uma E 25 mil e 400 no Voyaging Vou vender online, online, online Duas E 25 mil E 400 Vendido Online Check the mic and make sure It sound right, boys Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Oitocentos, vendido 11.